Boa noite a todos. Senhor presidente, José Eduardo Bombonati, mesa diretora, nobres vereadoras, vereadores, público aqui presente, Daniel, todos que nos acompanham pelas redes sociais, veículos e imprensa. Um dos motivos, senhor presidente, que subi à tribuna hoje é dar os meus parabéns à vossa excelência pelo encontro que tivemos nesta casa, na quinta-feira, primeira reunião metropolitana de Piracicaba, um encontro bem organizado, onde esteve presente o secretário executivo, Fernando Marangoni. Quero também parabenizar aos funcionários desta casa pela dedicação e empenho de todos que estiveram aqui, eram só elogios para a nossa casa e como foram acolhidos. Foi muito bom participar, uma reunião produtiva, onde pudemos perceber a visão que o Fernando tem sobre habitação. Assim que iniciei o meu mandato, fui ao executivo, e uma das minhas pautas foi a preocupação com a moradia aqui na nossa cidade, principalmente aqui no bairro São Luís, onde as pessoas precisam ter a oportunidade de uma casa, de uma moradia. Sempre pensava que se um dia aqui estivesse, nessa casa de leis, seria uma pauta, uma prioridade da minha gestão. Quero também parabenizar nesta noite o Juan, o Tiago, pela homenagem a Eliette, o seu Cláudio. Realmente, enquanto a população não cumprir o seu dever também de cuidar do meio ambiente, a cidade não caminha. É preciso, eu sempre falo na tribuna, que o poder público faça a sua parte, mas que o cidadão também cumpra. É com alegria que eu anuncio nesta noite que eu estou fazendo parte do CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Desde adolescente, eu cuido dessa pauta do meio ambiente, do cuidado com a casa comum, com a reciclagem, e agora eu vou poder, de uma maneira mais efetiva, trabalhar com esses conceitos. Tenho muito a aprender sobre o meio ambiente. Tenho cobrado do Executivo também que a nossa cidade de Capivari vai se desenvolver realmente quando tiver uma Secretaria do Meio Ambiente. Enquanto isso não for instaurado na nossa cidade, nós vamos ficar patinando. Porque todas as secretarias, tudo o que vai fazer hoje em dia, precisa do meio ambiente. Nós, juntamente com o nobre Odésio, na sexta-feira, com o Vitor, com o Bruno, uma promessa de algum tempo já, foi fechado o ecoponto do Sgaribold. Ativamente, muito vandalismo, as pessoas colocando lá, queimando várias coisas, várias situações. Então, graças a Deus, já foi resolvido essa situação. E é preciso agora que o Executivo também tenha algumas atitudes, algumas políticas para melhorar essa situação. Também recebi aqui, no meu gabinete, a semana retrasada, a Thalita, que é consultora da Companhia Paulista. Já combinei com ela de voltar a esta casa para que os nobres também possam participar de uma outra reunião, porque o tema que nós tratamos, a pauta, podas de árvore, iluminação, é uma pauta de todos, é uma pauta da cidade. Também conversei com ela para trazer para a nossa cidade um projeto de arborização. A Companhia Paulista já tem em algumas cidades da região esse projeto, e eu quero trazer para a nossa cidade também. Também o Domingo de Lazer, que foi um sucesso durante o mês de outubro, nos bairros da nossa cidade, dia 28 de novembro, vai ser lá no bairro Santa Rita do Trevo. Parabenizar mais uma vez o secretário, Edmilson Bahia, que está se desdobrando para trazer para a nossa cidade cultura, lazer, boa música. Também estive presente, juntamente com o mestre Odégio, lá na Fazenda São Bernardo, participando da comemoração do mês da Consciência Negra. Quero parabenizar o trabalho da Páscoa, de toda a sua família. Também estiveram lá o vereador de Piracicaba, Acácio, o Pedrinho, o vice-prefeito de Rafar. Realmente é importante que a gente lembre que não é só um mês de comemoração, mas todos os dias nós temos que lutar pelos nossos direitos, cumprir os nossos deveres e lembrar que precisamos nos respeitar. Também, senhor presidente, estive na Santa Casa, juntamente lá com o Walter Albuquerque, onde ele já está preparando toda a papelada para que, a partir do mês de dezembro, a UTI possa funcionar como geral, para cirurgias de um modo geral. Graças a Deus, o COVID já diminuiu, não temos mais casos, então já vai dar para funcionar. As cirurgias eletivas estão voltando, então a gente já fica um pouco mais tranquilo. Parabenizar por esse trabalho também. Também estive no posto central, onde conversei um pouco com o endocrinologista, e a gente sabe que a diabetes é uma doença que cada vez mais vem aumentando na nossa população. Também já conversei com a Vládia para ver o que pode ser feito para que a população possa ir prevenindo esta doença. É o que eu tenho para hoje, senhor presidente, desejando a todos uma ótima semana, lembrando que na sexta-feira, dia 19, nós teremos um evento aqui na Casa da Consciência Negra, ao qual eu convido você que está nos assistindo, nos acompanhando, e também aos nobres vereadores. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.